E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, professor de História do Pré-ENEM RS 2022. Eu sou um homem branco, tenho cabelo escuro, uso ele curto, tenho uma barba também castanho escura, uso ela mais comprida, estou com a camiseta magenta do projeto, tenho tatuagens nos braços, um brinco na orelha direita, aqui atrás de mim o quadro branco do Pré-ENEM e no cantinho a professora intérprete Lucimeia, depois vai ter a professora intérprete Suzana. Mandar um abraço para elas e mostrar para vocês, então, o título da nossa aula de hoje, que é uma revisão para o ENEM sobre o século XIX. Mandar um abraço também para a Andressa Domanski e para a Lisiane, minha curadora e a nossa revisora de português, que me ajudam muito as duas. Um abraço para vocês. E vamos lá, para a nossa revisão sobre o século XIX. Um século que o historiador Eric Hobsbawm vai dizer que foi um longo século, o longo século XIX. O Hobsbawm vai pensar o século, não pelo seu limite temporal, o século XIX, como todos os outros, ele teria 100 anos. Então, ele iria de 1801 até 1900. Mas, o Hobsbawm, ele pensa como um historiador sobre as características da sociedade, da cultura, da política. E ele diz que aquilo que vai marcar o século XIX começa lá com a Revolução Francesa, em 1789. E que essa lógica, ela vai ir até 1914. Então, ele vai defender um longo século XIX, de 1789, da Revolução Francesa, até 1914, até a Primeira Guerra Mundial. E depois, ele vai dizer que o século XX, aquilo que definiu o século XX, foi um breve século XX. A gente vai falar sobre a nossa próxima aula do século XX. Então, essas duas aulas vão ser uma revisão da Idade Contemporânea, da História Contemporânea, dividida em duas, uma o século XIX, outra o século XX. Então, esse século, gente, foi um século marcado por revoluções, o ideário da Revolução Francesa se espalha pelo mundo, a luta por igualdade, liberdade, fraternidade, ou pelo menos esses ideais. As independências na América, a gente já falou também sobre o imperialismo ou neocolonialismo, mais marcado na segunda metade do século XIX, do impulso das potências europeias de procurarem novas colônias na Ásia e na África para substituir essas antigas colônias americanas. A ascensão da burguesia como a classe social dominante. E o capitalismo industrial, que se espalha pelo mundo inteiro e está intimamente ligado a essa questão do imperialismo. Esse imperialismo, essas novas colônias, elas foram procuradas exatamente para abastecer a Europa com matéria-prima e para que eles pudessem ter um mercado consumidor. E a gente tem uma nova forma de fazer a política também no século XIX, que vai estar marcado, então, pelo surgimento de repúblicas que pretendem ser democráticas. A gente sabe que elas, no seu surgimento, ainda não eram muito democráticas. As poucas repúblicas que tinham pelo mundo ainda não tinham voto feminino, por exemplo. Então, o século XIX também vai ser um longo século de construção das repúblicas, das nações e de uma busca por uma liberdade, que ela não vai se concretizar totalmente no próprio século XIX. E vão surgir várias novas instituições também e mudanças significativas na mentalidade. Com a Revolução Francesa, por exemplo, surgem as bibliotecas, surgem os arquivos históricos, que seriam instituições fundamentais para se manter a memória da nação e contar também a história desse país, dessa nação. E aqui a gente tem, então, uma imagem do livro do Hobsbawm, A Era das Revoluções. Ele vai dividir esse longo século XIX em dois. A primeira metade seria, então, essa Era das Revoluções e a segunda, a Era dos Impérios. Um livro bem importante. O Hobsbawm faz alguns resumos muito legais da Idade Contemporânea. Quem tiver interesse, fica de recomendação aí. E um império mais poderoso, a grande potência do século XIX, era o Império Britânico. Ele tinha essa posição, em grande parte, por ele ter iniciado a Revolução Industrial e também pelo grande número de colônias que a Inglaterra tinha. Então, a Inglaterra explorava os recursos naturais, as riquezas de vários países ao redor do mundo. Aqui a gente tem um mapa de todos os territórios que, em algum momento, foram colônia inglesa. E daí se dizia que a Inglaterra era o império em que o sol nunca se punha. Por quê? Como eles tinham territórios no mundo inteiro, se dizia, então, que a qualquer hora do dia, no Império Britânico, no grande império, nessas conquistas aqui do Império Britânico, em algum lugar ia ter sol, em algum lugar ia ser dia. Porque eles tinham países aí, conquistado países em todos os seus horários do planeta. Essa era também do século XIX, a Inglaterra era, foi reinada principalmente pela Rainha Vitória. A Rainha Vitória teve um reinado muito extenso, de 1837 a 1901. É um período também de muitos clássicos da literatura, romances do século XIX. E que se tem um certo interesse aí do cinema, de, às vezes, mostrar essa era vitoriana. E é uma era que foi de muito desenvolvimento, mas também de muita desigualdade. Quem prosperou nesse momento foram burgueses, empresários, industriários. Mas a classe trabalhadora sofreu uma exploração muito grande, com longas jornadas de trabalho. Também era um momento marcado pelo puritanismo na cultura. Se defendia, então, uma postura casta perante aos prazeres da vida, perante ao sexo. E, ao mesmo tempo que se defendia todo esse puritanismo, a Inglaterra também, até por ter tanta pobreza, tanta desigualdade, tinha muito crime, muita prostituição. Então, é um período também que a gente não pode simplificar, resumir ele a uma imagem só. Mas se retrata muito esse período da era vitoriana. É um período bem importante da Inglaterra. E também é um momento em que o parlamento, a Câmara dos Comuns, ela vai estar marcada por essa divisão entre o Whigs, que eram os liberais, e os Tories, que são conservadores. E a gente ainda usa esses termos até hoje para falar da política inglesa e dessa divisão deles, meio que bipartidária, entre liberais e conservadores. Também, a Inglaterra vai se envolver em algumas guerras, em alguns conflitos, para manter suas possessões coloniais. Nesse momento, a Inglaterra dominava, por exemplo, a Índia, e ali vai ter muita resistência, vão ter alguns movimentos de luta para tentar se libertar da dominação inglesa. Eles não vão ser bem-sucedidos nesse momento. E os ingleses, inclusive, por obrigar ali a fazerem trabalho forçado nas colônias, vão causar uma onda de fome na Índia muito grave, muito séria. Muita gente morre nessas colônias por causa da exploração britânica. Também tem a questão da Guerra dos Boeres, que era na... É difícil falar isso, às vezes eu me enrolo. Que era aqui na África do Sul, uma luta entre os britânicos e os holandeses, pelo domínio desse território. No Zanzibar também, a Guerra Anglo-Zanzibari. Então, essa dominação imperial britânica, ela também não foi, não existiu sem resistência. Esses lugares, essas pessoas que foram dominadas pelos britânicos, tentaram lutar pela sua liberdade já no século XIX. E também, lá na China, vai ter a Guerra do Ópio, entre 1839 e 1842. E o ópio também era um problema muito grave na própria Inglaterra. Tinha vários ingleses ali que acabaram consumindo, se viciando no ópio. Então, mostrar que nesse momento, no século XIX, já existia uma economia capitalista global ao redor do mundo, que conectava essas regiões tão distantes, como a Inglaterra, a China, a Índia, a América. Esse capitalismo aí que a gente conhece hoje em dia, começou a se espalhar de uma forma mais profunda no século XIX. Isso, inclusive, gerou novos conflitos, novos problemas sociais. E aqui, uma pintura, então, uma ilustração retratando a Rainha Vitória. E a França? O que aconteceu na França no século XIX, depois da Revolução Francesa? A gente teve uma aula falando um pouquinho da Revolução Francesa, depois teve a Era Napoleônica. Depois que Napoleão é derrotado e preso de forma definitiva, a França passa por uma restauração monárquica. O que isso quer dizer? Quer dizer que os reis voltam ao poder, e exatamente os reis da Dinastia de Bourbon, como Luís XVIII e Carlos X. Depois, vai ter um outro monarca, que não é da Dinastia dos Bourbons, que é o Luís Felipe, que era um antigo duque, que é levado ao poder pela burguesia para garantir os interesses dos burgueses. É uma restauração monárquica, que ela é conservadora, ela vai contra grande parte dos ideais da Revolução Francesa, mas ainda assim não volta a ser aquela monarquia absolutista de antes. Ainda tem que lidar com as novas instituições, com a nova mentalidade do século XIX. Então, esses reis ainda vão ter que respeitar algumas legislações e alguns outros poderes. Depois do Luís Felipe, quem vai chegar ao poder na França vai ser Napoleão III, que era sobrinho daquele Napoleão, o Napoleão. Então, tem dois Napoleões aí que chegaram ao poder na história francesa. O primeiro, que é o imperador, que a gente conhece, o baixinho aquele, invocado, fez guerra com a Europa inteira. E o outro é esse marmanjo aqui, esse cara que tem esse bigodinho hipster engraçado. E ele chega ao poder primeiro eleito como presidente, seria o primeiro presidente da França, mas depois que acaba o mandato dele, ele se aproveita para dar um golpe em 1852. E se torna imperador até 1870. Então, aí um momento que a França deixa de ser novamente uma república, porque ela estava sendo controlada por uma espécie de uma ditadura. E o Napoleão III, obviamente, usa da influência, do poder simbólico do tio dele, para validar o seu poder. Depois, Napoleão vai sair do poder com a derrota e a deposição dele na Guerra Franco-Prussiana. Ele vai ser preso durante essa guerra. A gente vai falar um pouquinho mais dela quando a gente fala da unificação alemã. Essa derrota faz com que a França perca a Alsácia-Lorena, que é um território importante ali, que vai ser um objeto de disputa, de briga, durante o final do século XIX e durante a primeira metade do século XX também. Daí, depois que tiram Napoleão do poder, o que acontece? O povo, a Alemanha invade Paris, faz uma marcha. A Alemanha, que na época ainda era, em grande parte, a Prússia. E o povo organiza barricadas para tentar resistir a esse exército invasor. E eles perdem o seu imperador, perdem o seu governante. E os trabalhadores começam a eles mesmos organizarem a cidade e eles mesmos começam a governar ali. Então, seria, é considerado um dos primeiros governos feitos pelo próprio povo. O povo teve autoridade. Depois da queda da Comuna de Paris, vai ter aí a Terceira República Francesa. Na Comuna, aqui a gente tem uma imagem, então, de mulheres trabalhadoras defendendo a Comuna de Paris. Então, elas foram muito importantes nesse movimento. Aqui a gente tem uma espécie de uma charge, uma caricatura da época, em que uma mulher vestida de vermelho representaria a Comuna. E ela é incomodada, aqui, importunada, pela ignorância e também pelas críticas dos jornais, a reação, os reacionaristas, os conservadores. E essa experiência da Comuna de Paris é considerada uma experiência muito importante, influenciada pelas ideias de Karl Marx, o Manifesto Comunista, as ideias da época comunistas e até anarquistas. E é considerada um dos poucos governos em que o povo realmente teve poder, realmente mandou. Mas, no momento que eles se instituem o seu poder, começa a ter uma disputa também entre diferentes projetos, se tem desentendimentos dentro da própria Comuna. e o exército vai lá e toma Paris, acaba com a Comuna, prende e mata muitos dos trabalhadores que fizeram parte, que organizaram movimentos. Tem estimativos aí que mataram cerca de 20 mil pessoas e que outras 15 mil teriam sido presas. Mas, até hoje, é um exemplo muito importante aí da organização do poder dos trabalhadores. E a unificação nacional, gente? A gente falou numa outra aula de quando alguns estados nacionais surgiram, logo no fim da Idade Média ali, Portugal, França, Inglaterra, que já estavam formadas no século XV, Portugal, Espanha até, Portugal anterior já tinha se formado durante a própria Idade Média. Mas, a Alemanha e a Itália, em pleno século XIX, ainda não tinham se unificado numa nação, num país. O território delas estava todo despedaçado em pequenos reinos. Então, aqui, por exemplo, o que a gente chama hoje em dia de Alemanha, era, em grande parte, o reino da Prússia. A própria Prússia surge reunindo vários outros reinos, mas tinha também a Saxônia. Esse território também era disputado pelo Império Austríaco. Então, em grande parte, a unificação alemã vai se dar num embate, numa luta com o poder da Áustria, desprendendo esses territórios germânicos do domínio austríaco. E quem vai fazer essa unificação vai ser o reino da Prússia. A Prússia era a parte mais industrializada desses reinos germânicos, que tinha mais poder, e ela vai meio que dominar essas outras regiões. Então, primeiro, começa com essa dominação dos reinados, dos condados, do cados que tinham ali. Depois, eles entram em guerra com o Império Austríaco, vencem essa guerra também. E a última etapa dessa unificação vai ser exatamente a guerra franco-prussiana, que os prussos vão vencer da França e vão anexar, então, a Alsácia-Lorena, que vai ser um território depois que vai ser disputado durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E se diz que essa guerra franco-prussiana gera um sentimento de derrota, de revanche, de raiva dos franceses, que eles vão ficar com rancor e que isso também vai ajudar a deflagrar depois a Primeira e a própria Segunda Guerra Mundial. A Itália, esses reinos começam a ser unificados também no século XIX. Tem um cara que veio aqui lutar, da Revolta Farroupilha, que também lutou pela unificação italiana, que foi Garibaldi. E essa unificação italiana começa no século XIX, mas ela só vai terminar no século XX, quando eles conseguem definir como é que eles vão lidar com a questão do Estado Papal, que tem ali o Vaticano. Então, antes tudo isso aqui era território da Igreja Católica. Grande parte desse território vai ser dominado na unificação italiana, mas só depois, lá em 1830, vão definir que um territóriozinho dentro da Itália vai ser reservado para a Igreja Católica. Mesmo com a unificação italiana, ela não conseguiu superar as diferenças que existem, por exemplo, entre o Norte e o Sul. diferenças econômicas, políticas e culturais. E é interessante a gente pensar, então, que os países, eles surgem exatamente de construções, de construções de um sentimento nacional, de que existe só um povo. Eles não são naturais e não existem aí desde sempre. E aqui a gente tem uma questão sobre a Comuna de Paris. Vou ler para vocês, então. Então, sou um partidário da Comuna de Paris, que por ter sido massacrada, sufocada no sangue pelos carrascos da reação monárquica e clerical, tornou-se ainda mais viva, mais poderosa na imaginação e no coração do proletariado da Europa. Sou seu partidário, sobretudo, porque ela foi uma negação audaciosa, bem pronunciada, do Estado. Então, a Comuna de Paris despertou a reação dos setores sociais mencionados no texto, da reação monárquica e clerical, por quê? Será que foi porque ela instituiu a participação política direta do povo? E, realmente, essa era a questão mais perigosa para a burguesia, para os conservadores, que o povo tivesse o poder. Então, parece que foi essa questão mesmo. Parece que a nossa resposta é A. Ela consagrou o princípio do sufrágio universal. Nela, na verdade, tinha a questão do sufrágio universal, mas tinha uma participação direta e ela não conseguiu instituir. Não foi aí que o povo ganhou o sufrágio universal na França. Então, ela está errada por isso. Encerrou o período de estabilidade política europeia. Gente, nesse período a política não estava estável. Ela estava bem instável. Então, ela não encerra essa estabilidade, até porque tudo ainda estava muito instável. Simbolizou a vitória do ideário marxista? E a gente viu que a comuna foi derrotada. Então, não foi uma vitória dessas ideias nesse momento. Será que foi aí? Representou a retomada dos valores do liberalismo? E também não. Os valores da comuna eram outros. Então, a resposta é a A. A comuna instituiu a participação política direta do povo enquanto ela existiu, no seu breve período de dois meses. E no Brasil, gente? O que estava acontecendo? No Brasil, logo depois da independência do primeiro reinado do Dom Pedro I, a gente teve o período regencial, que teve marcado por diversas revoltas. Uma delas, a gente já falou um pouquinho, foi a revolta dos malês. Essa revolta deles era uma revolta de escravizados muçulmanos. Também a gente ressaltar a diversidade étnica, cultural dos escravizados no Brasil. Ela aconteceu em Salvador, na Bahia. E essa revolta é muito importante porque os escravizados queriam o fim da escravidão. Então, trouxe ela aqui para a gente lembrar que a escravidão vai terminar anos depois, mas graças a essa luta, a essas revoltas. E a gente falou muito da questão dos escravizados, dos negros no Brasil. E a gente também precisa falar um pouquinho sobre os povos indígenas. Os povos indígenas também sofrem racismo no Brasil. Também são vistos como inferiores. Também têm a sua cultura e a sua identidade apagada. E isso também aconteceu durante o período imperial. Os indígenas sofriam com os aldeamentos, em que os governantes diziam onde eram estabelecidas as aldeias que os indígenas deveriam ficar. Eram divididos entre os indígenas domesticados, aqueles que eram considerados pacíficos, e aqueles que eles chamavam de selvagens, brutos. E esses indígenas também sofreram com a lei de terras de 1500, que permitiam que esses aldeamentos fossem vendidos. Então, às vezes, esses indígenas eram aldeados, mas nem sempre isso garantia que eles teriam a posse da terra. E mesmo os aldeados, eles tinham que responder a monges caputinos. Então, não eram eles que podiam governar a sua terra de acordo com os seus interesses. Então, os indígenas aí, eles eram obrigados a aceitar as leis do império, o governo imperial. Tinham, em grande parte, a sua identidade apagada, e o objetivo do império era integrar esses indígenas e que eles, pouco a pouco, perdessem mesmo a sua cultura e os seus hábitos, e se tornassem como os outros cidadãos. Para eles terem cidadania, eles tinham que abandonar a sua identidade e a sua forma de vida. Uma coisa que é bem violenta, bem desrespeitosa. Então, a gente precisa ressaltar aí que o Império Brasileiro não respeitou os indígenas. E a gente teve o Segundo Reinado, que Dom Pedro II era o imperador. Se dá um golpe da maioridade em 1840, ele assume com 13 anos, ele ainda não tinha idade para assumir, mas ele assume exatamente para tentar apaziguar essas revoltas. E uma das questões mais importantes do Segundo Império vai ser a Guerra do Paraguai. De 64 a 70, quando vão invadir, a triplice aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai, vai invadir e vai dizimar a população paraguaia. Em grande parte, por causa de interesses britânicos. O Paraguai começou a se industrializar, tinha uma economia muito forte, e a Inglaterra tinha medo que o Paraguai, então, ameaçasse o domínio econômico britânico na América. E a Inglaterra meio que coloca a pilha nesses países para eles invadirem o Paraguai. E é terrível o massacre que o nosso país causa no Paraguai. Diz que a população masculina foi dizimada na Guerra do Paraguai. E esse conflito fortalece os militares brasileiros, que voltam, então, da Guerra do Paraguai com mais importância, com mais força, e querendo ditar as cartas da política brasileira, que vai marcar a nossa República Velha, depois, ali no início do século XX. E aqui a gente tem uma ilustração de as vestimentas que o exército brasileiro utilizava na Guerra do Paraguai. E se fala muito dos voluntários da pátria, que as pessoas iam para a Guerra do Paraguai de boa vontade. A gente vai aí ver uma questão sobre isso. Nas cidades, os agentes sociais que se rebelavam contra o arbítrio do governo também eram proprietários de escravos. Levavam seu protesto às autoridades policiais pelo recrutamento sem permissão. Conseguimos levantar, em ocorrências policiais de 1867, na província do Rio de Janeiro, 140 casos de escravos aprisionados e remetidos à corte para serem enviados aos campos de batalha. Então, os escravizados eram enviados para a Guerra do Paraguai. Às vezes, se dizia, que se prometia que eles iam ser libertados depois, não foram. Mas aqui, o texto está dizendo, não do descontentamento dos escravizados. Ele está ressaltando que os proprietários de escravos ficaram indignados porque o império pegava esses escravizados e enviavam para a Guerra. Então, desconstruindo o mito dos voluntários da pátria, que as pessoas se voluntariaram para ir à Guerra, o texto destaca o descontentamento com a mobilização para a Guerra do Paraguai, expresso pelo grupo dos pais pela separação forçada dos filhos. Não falou nada de pai nenhum aqui. B, cativos pelo envio compulsório ao conflito. E aqui a gente pode cair no ratão, D, no pega-ratão, de achar que o texto está falando da agência dos escravizados. Mas não são eles que estão reclamando, são os proprietários. A gente tem que ter cuidado com isso. C, religiosos pela diminuição da frequência aos cultos. Não fala nada disso no texto. Oficiais pelo despreparo militar dos novos recrutas. Também, isso não está no texto. Será que é a opção E? Senhores pela perda do investimento em mão de obra. E o texto fala exatamente isso, que os senhores de escravos estavam descontentes. E aqui, nossa última questão que a gente vai resolver hoje, uma questão que tem uma foto de uma mulher negra em vestes que são luxuosas, são bonitas, e um garotinho branco aqui de gravatinha estava abraçadinho nela. A fotografia, datada de 1860, é um indício da cultura escravista no Brasil, ao expressar a... Então, o que essa imagem mostra? Então, aqui tem opções que dizem que mostram a integração dos escravos aos valores da classe média também. Essa é uma opção bem perversa. Achar que isso mostra que ela estava integrada. Eu acho que essa fotografia, ela mostra essa lógica da ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite. Essa mulher era a ama de leite do guri. Desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores. E essa é a resposta. Mas o que isso quer dizer? De uma certa perversidade da escravidão, de colocar uma pessoa dentro da família de uma forma totalmente submissa. Então, ela não é integrada à família pela sua vontade, por um carinho, por um afeto. Ela é integrada à família para servir. Então, quando ele fala na ambiguidade do trabalho doméstico, é exatamente essa questão. Ela faz parte da família, mas como uma pessoa escravizada. Como isso é violento. E aqui, então, para fechar a nossa revisão, imagens de muçulmanos africanos que alguns deles, como a gente falou na Revolta dos Malês, foram trazidos para cá no Brasil. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão sobre o longo século XIX. Vamos estudar bem para a prova, né? E partiu passar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho